Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Olá pessoal, eu sou Ricardo Quarengue e é uma alegria contar com a sua audiência a partir de agora. Fiquem conosco que hoje eu terei a honra de receber junto com vocês, Ricardo Amorim, o economista mais influente do Brasil. Único brasileiro na lista dos mais importantes palestrantes mundiais do Speakers Corner. Ricardo Amorim é uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil, eleito pela revista Forbes. Foi apresentador do programa Manhattan Connection da Globo News. E é o influenciador latino-americano mais seguido no LinkedIn e top voice influencer em 2016, 18, 19 e 2020. Ganhador do prêmio Os Mais Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças em 2017, 2018, 19 e 20. Um dos melhores podcasts de 2019, podcast número 1 de empreendedorismo da Apple Podcast. E ganhador do prêmio IBES de Melhor do Brasil em Economia e Negócios. Ricardo Amorim, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Uma honra contar com a sua presença. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Para nós começarmos esse papo, eu gostaria que você trouxesse a sua análise sobre o momento que nós estamos vivendo do ponto de vista econômico, político, tanto no Brasil como na América Latina, Ricardo. Olha, começando pelo Brasil, a gente está vivendo um momento que é da retomada da atividade econômica. Depois das paralisações causadas pela pandemia, com muita dificuldade e com muito atraso, o Brasil finalmente conseguiu controlar a pandemia com a aceleração da vacinação. E isso criou a possibilidade, não apenas da reabertura dos negócios, que já tinha acontecido antes, mas de uma perspectiva de que ela seja sustentada, de que a gente não tenha que voltar atrás como voltamos quando aconteceu a segunda onda em fevereiro, em março desse ano. E isso aqui, quando a gente observa outros países mais adiantados do que o Brasil, tanto no processo de vacinação quanto da retomada da atividade econômica, o que a gente vê é que quando isso ocorreu, houve o que eu chamo de efeito eu mereço, que é as pessoas, depois de tanto tempo, vivendo um período difícil, limitadas, e agora que falam, opa, eu não estou mais exposto a tanto risco de saúde e nem a tanto risco de perder o emprego, porque com essa retomada, a gente teve uma aceleração da geração de emprego no Brasil. Nos últimos quatro meses, todos eles foram meses recordes de geração de emprego para os perspectivos meses e se acelerando ao longo desses quatro meses. Então, o que isso cria é uma perspectiva mais favorável para as pessoas e isso gera mais consumo. Então, as pessoas falam, bom, eu mereço viajar, eu mereço ir a um show, ir a um restaurante, ir a um bar, comprar uma bolsa, um sapato, trocar de carro. Enfim, isso ativa e acelera a atividade econômica. Então, considerando o que a gente vem vendo nos últimos meses e deve ver nos próximos, eu diria que o cenário econômico é positivo. Agora, quando a gente olha para o ano que vem, está cheio de problemas, preocupações e riscos. Primeiro que a gente teve uma aceleração muito forte da inflação, que não deve mudar no ano que vem. Já desde o ano passado, eu estou preocupado com essa questão da inflação. O mercado, na época, apostava que a inflação no Brasil esse ano ia ser de 4%. Eu falava que era 8, 9 e erramos os dois. Vai ser mais do que eu achava. E o ano que vem, eu temo que ela, de novo, vai ser mais alta do que o mercado está projetando. Isso significa que os juros no Brasil vão ter que subir mais. E isso, por sua vez, vai reduzir a expansão de crédito, que foi muito importante para a retomada de dois setores fundamentais da economia brasileira, o setor imobiliário e o setor automotivo. A exceção a isso, o risco de falta de disponibilidade de energia elétrica por pouca água nos reservatórios da hidrelétrica, ou, eventualmente, de mais aumento de preço, que já subiu muito. É o fato que, no mundo inteiro, os preços dos combustíveis e da energia em geral têm subido e subido bastante. É o fato que a gente tem toda a incerteza eleitoral, que reduz o investimento e tende a levar a uma desaceleração. E, por fim, as preocupações com a economia chinesa, que parece, talvez, estar já começando a passar por um início de processo de estouro de burro imobiliário e de crédito, a gente pode ter um 2022, do ponto de vista econômico, bem mais complicado. E, quando a gente olha para o resto da América Latina, a gente vê alguns países que estão melhor do que o Brasil, países que, tanto no lado econômico quanto do lado de controle da pandemia, fizeram um melhor trabalho. O Chile, talvez, seja o melhor exemplo disso. A Colômbia era um grau menor também. E países tão piores que o Brasil, que é o caso da Venezuela, que já vai mal há muito tempo. A Argentina também vai mal há muito tempo, mas, recentemente, piorou. Quer dizer, eles acabaram de fazer um congelamento de preço e eu achei que a gente nunca mais ia ver isso. Todos eles deram errado, porque o processo de congelamento de preço parece muito bonito. Falar, bom, então, agora os preços vão parar de subir. Mas o que acontece na prática é que, como os custos para as empresas inicialmente continuam subindo, os custos sobem, a empresa não pode vender mais caro, a empresa venderia com perda, com prejuízo. Aí ela fala, melhor não vender. Os produtos desaparecem, as gôndolas dos supermercados ficam vazias e aí as pessoas não têm sequer a possibilidade de comprar o produto, mesmo que fosse a um preço mais alto. Então, elas acabam pior do que estavam antes. Infelizmente, é o que está acontecendo na Argentina, é o que a gente vai ver ao longo dos próximos meses. Naturalmente, que é um dos mecanismos econômicos de controle inflacionário, você falou da sua preocupação com a inflação, mas, por exemplo, o aumento da taxa básica de juros, a Selic. Mas nós temos, efetivamente, uma inflação de custos bastante intensa, não só de demanda. Você acha que esse tipo de controle efetivamente auxilia? Eventualmente, ele pode prejudicar quem está na ponta de consumo pelo aumento das taxas de juros para tentar frear o consumo? Como você enxerga esse tipo de mecanismo para controle inflacionário? Você levantou um ponto importante. Quando uma fonte significativa da pressão de custos é de oferta e não de demanda, a eficácia da taxa de juros como mecanismo de controle da inflação é menor. É que nesse momento, infelizmente, a gente tem vários desagustes. Esse de oferta, sem dúvida, é importante. Mas a gente tem um outro que a taxa de juros tem um papel importante, que é da taxa de câmbio. No início da pandemia, o dólar subiu muito no mundo inteiro. O que aconteceu é que isso durou dois meses no mundo inteiro. No Brasil, dura até hoje. No resto do mundo, o dólar subiu e depois caiu. E hoje está em níveis, na maior parte dos países, até inferior aos anteriores à pandemia. No Brasil, não. Por conta das preocupações políticas, das preocupações fiscais, das declarações antiambientalistas do governo federal que afastaram investimentos do Brasil, não houve uma entrada de capital depois que a economia mundial melhorou. E, por conta disso, o dólar subiu e ficou muito alto. E esse dólar alto, por sua vez, está encarecendo o preço de produtos importados e também colaborando para a inflação no Brasil ser mais alta. E os juros mais altos do Brasil podem funcionar como um atrator de investimentos e essa entrada de externos e essa entrada de dólares no Brasil faria com que o preço do dólar caísse e, por consequência, dos preços dos produtos importados também ajudaria a controlar a inflação também por esse canal. Quais são os mecanismos que você acredita que poderiam ter sido utilizados ou que podem ser utilizados com mais eficácia para que nós consigamos atrair mais investimento internacional e, portanto, equacionar a taxa cambial? Olha, o mais importante deles todos é uma melhora da situação fiscal brasileira. É só ver o que, recentemente, quando o Bolsonaro começou a falar em fazer um aumento significativo, criando um novo Bolsa Família, o Bolsa Brasil, com valor significativo e com recursos que ficariam, segundo o que ele sugeriu inicialmente, fora do teto dos gastos públicos. Em outras palavras, a situação das contas públicas brasileiras ia piorar, o endividamento do Brasil ia aumentar, o resultado foi que o dólar bateu recorde e a Bolsa, em um único dia, caiu mais de 3%. Então, o que isso deixa claro é que um dos pés de barro hoje da economia brasileira é uma situação fiscal muito frágil, uma dívida pública grande e um governo que, às vésperas de um ano eleitoral, parece disposto a gastar mais dinheiro do que, infelizmente, o Brasil tem. Então, essa é a primeira preocupação. O que poderia ser feito para mudar? Primeiro, o governo não pode criar novos gastos como esse, sem que ele corte outros gastos. Então, se ele quer gastar mais com esse Bolsa Brasil, não tem problema nenhum. Tem que falar, vou cortar gastos daqui e dali. Segundo, é a aprovação da reforma administrativa, porque, apesar do impacto de curto prazo dela, de corte de gastos não ser tão grande, ela cria condições de reduções importantes dos gastos públicos em períodos mais longos. Então, ela tem a vantagem de criar uma perspectiva de solvência da dívida pública, porque, ao longo do tempo, o governo vai gastar menos, sem que, no curto prazo, ela tire tanto dinheiro da economia que teria um efeito contracionista na economia já nesse momento. Então, essa é a medida mais importante. Seria possível. E o último ponto, seria uma mudança significativa no discurso do governo federal em relação à questão ambiental, porque, nesses dois últimos anos, uma das coisas que se fortaleceu foi a preocupação de todos com questões eminentemente humanas. E uma delas é a preocupação ambiental. Então, o ESG, quer dizer, essa sigla que representa o meio ambiente, a parte social e a governança das empresas ganhou uma importância brutal por parte dos investidores. E quando o governo brasileiro dá uma série de declarações, cuja mensagem é não, a gente não está nem aí para o meio ambiente, o resultado foi que a capacidade de atração de investimentos do Brasil caiu demais. Então, uma mudança significativa, mostrando que, na prática, porque isso é verdade, há muito tempo o Brasil, sim, protege, e protege muito o meio ambiente, e que isso vai continuar a ser uma prioridade, teria um impacto importante de atração de investimentos. Entre os dez países mais extensos da Terra, o segundo que mais protege, que são os Estados Unidos, protege 20% do território. Então, o Brasil protege três vezes mais que o segundo, e é visto no exterior e mesmo dentro do Brasil como o grande vilão ambiental, em função de um discurso equivocado. É o que corrobora esse seu raciocínio, é que me recordo, pelo menos, dos últimos 30 ou 40 entrevistados que estiveram no Líder S.A., todos eles que comandam grandes companheiros do Brasil, essa agenda está presente para todos eles, sem exceção. É nessa linha, Ricardo, como que você percebe o cenário político para 2022? Todo ano eleitoral é um ano que as incertezas crescem, e isso, em geral, tende a levar o dólar a subir mais. Num momento que a gente já está com o dólar muito alto e com pressão inflacionária, que a gente teria mais pressão inflacionária. Particularmente nessa eleição, ao que tudo indica, a menos que ocorra um fato novo significativo, a gente tem uma polarização que já sinaliza entre Lula e Bolsonaro. Bolsonaro, que recentemente vem ficando mais populista nas suas políticas econômicas, essa recente medida da criação do Bolsa Brasil fora do Teto do Gás, é um exemplo disso, mas essa não é a única, houve várias nessa direção. E Lula, que ninguém sabe, no caso de uma eventual vitória e volta à presidência, qual vai ser a linha econômica do Lula? Ele já deu algumas declarações preocupantes, como controle de mídia, como que ele vai trazer um político para tocar economia. Político até que ele trouxe, porque ele trouxe o Henrique Meirelles, que você podia dizer que era um político, ele era recém-eleito deputado federal pelo PSDB, que na época era o arquirrival maior do PT. Então, é difícil saber o que vai ser o governo Lula, mas essa incerteza preocupa. E eu só vejo uma possibilidade real de uma terceira via se algo impedir um desses dois candidatos, Lula ou Bolsonaro, de participar da eleição. Ou algo jurídico, ou eventualmente algo de saúde. Porque um candidato de terceira via no segundo turno, como esses dois outros candidatos, um está mais no extremo esquerdo e outro direito, um candidato mais ao centro, no segundo turno, tende a levar vantagem. Mas ele precisa chegar no segundo turno. Na sua análise, então, podemos concluir que essa polarização que está estabelecida, ela é, em princípio, insolúvel para 2022? Uma das coisas que eu aprendi, ao longo das últimas décadas, é que a política sempre reserva surpresas. Então, vamos dar um exemplo. A gente teve uma eleição que, num momento de ascensão, no qual, eventualmente, ele teria chance naquela eleição, o Eduardo Campos sofre um acidente e não pode mais participar. Quando a gente estava no processo de redemocratização brasileira, o Tancredo não chega a tomar posse, fica doente, e a gente corre em dúvida se a redemocratização ia acontecer. Então, o que eu quero dizer é que a política, como ela é, no lado eleitoral, ela é extremamente personalista, coisas acontecem que mudam o cenário. E eu não acho impossível que aconteça. Só não acho que é o cenário mais provável. É como você comentou, a política é personalista. Gostei da sua definição. Esse é outro ponto, a reforma política brasileira que se arrasta há muitos anos e não sai, com micropartidos, candidaturas que, na realidade, não têm objetividade ou objetivo real por questões de fundo partidário. Como é a sua percepção, Ricardo, de um modelo de estrutura política que pudesse suplantar essas deficiências que nós vemos no sistema brasileiro partidário em especial? Já faz pelo menos seis meses ou mais que a gente está discutindo nomes para a próxima eleição presidencial. A gente vem para discutir projetos. Os nomes deveriam surgir depois como consequência da apresentação de bons projetos para o Brasil. Isso nunca aconteceu. A discussão sempre foi focada em nomes. E o pior, os políticos com a polarização conseguiram dividir o Brasil em três grupos. Dois grupos significativos mais minoritários, um que, basicamente, defende não importa o que o Lula e o PT fizerem, ele vai defender, e um que faz a mesma coisa para o lado do Bolsonaro. E tem um outro grupo que é maior, é maior do que os outros dois, só que ele é um grupo calado. E o resultado disso aqui é que a gente não tem discussão de projetos importantes, sérios, que é o que deveria acontecer. Essa é a primeira mudança, e essa é a mudança que tem que vir da população. Enquanto nós, eleitores, não cobrarmos de todos os políticos, inclusive daqueles que a gente apoia. Quer dizer, o fato de eu preferir um ou outro político não deveria impedir-me de cobrá-lo quando ele está errado. E na hora que for votar, eu continuo achando que ele é melhor que os outros e vou votar nele. Mas não é o que a maioria dos brasileiros fazem. Virou um jogo de torcida, e isso aqui fez com que a gente não tenha discussões importantes. Essa é a primeira coisa que tem que mudar. A segunda coisa que eu acredito que também tem que vir da população nesse processo de cobrança do político é acabar com os instrumentos que deturpam a nossa política. Os dois mais importantes deles são o fundo partidário e o fundo eleitoral. Isso aqui é um processo maluco onde os políticos usam o nosso dinheiro para nos convencer que eles vão fazer, para fazerem promessas, depois eles não cumprem. Isso aqui é uma loucura. Isso é uma distorção maluca. Quer dizer, se um político não tem ressonância na sociedade suficiente para que alguém esteja disposto a financiar a sua candidatura, esse cara não deveria ser candidato. Ponto final, acabou. Só isso já começa a resolver. Outro ponto é a representação. A gente tem uma distorção de representação gravíssima no Brasil, que é o seguinte, em tese, o Senado é para representar estados. A Câmara dos Deputados é para representar eleitores, pessoas. Só que, na prática, como foram colocados limites mínimos de representação para os estados e limites máximos, a gente tem situação na qual um voto para deputado em Roraima vale 20 vezes mais, se não me engano, do que um voto para deputado no estado de São Paulo. Mas não é só no estado de São Paulo. A mesma distorção vale em relação aos votos de estados pequenos, principalmente do norte. O eleitor pesa 20 vezes mais do que de um eleitor, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, da Bahia e por aí vai. Não chega a ser 20, mas é um número importante também, do Paraná. Isso é um absurdo. É errado. E o Senado já deveria cumprir essa função, porque a gente já tem o mesmo número de senadores para todos os estados. Então, tem muita coisa aí errada. E a questão é, sem cobrança da população, essas coisas não vão mudar. Quero migrar um pouco da figura do brilhante analista político e econômico para a figura de um dos mais respeitados palestrantes do mundo. Ricardo, nós falamos sempre aqui no nosso programa sobre alguns temas que são chaves. E eu gostaria de perguntar a você, na sua visão, o que é liderança, Ricardo? Liderança, na minha visão, mais do que nada, é a capacidade de inspirar as pessoas a irem atrás de um sonho, compartilhar esse sonho, é fazer com que as pessoas tenham inspiração para fazer algo grandioso, benéfico para elas, para a sociedade. liderança, liderança, para mim, não tem a ver com hierarquia. Liderança, para mim, tem a ver com capacidade de inspirar, de motivar por causas que realmente valem a pena. E o sucesso, para você, o que representa? O sucesso, eu acho que é alcançar o que é mais valioso para você. Acho que um das grandes, talvez a maior, arapuca do sucesso é que, em geral, ele é determinado nos termos dos outros. A maior parte das pessoas vê sucesso por o que a sociedade considera que seja sucesso. Mas eu acho que essa noção externa de sucesso, sem a satisfação pessoal, porque não necessariamente o que a sociedade valoriza é o que um ser humano valoriza. É um sucesso que vem às custas da felicidade, aí não é um sucesso que vale a pena. Então, a minha definição de sucesso é uma que são as metas e os objetivos que cada um tem para si mesmo sendo alcançados. Sucesso. O tempo do nosso programa está chegando ao final, é sempre um privilégio ouvir lideranças tão importantes e com uma visão tão ampla de mundo como você. Nós temos a pergunta que é já o bordão do programa e naturalmente que eu gostaria de saber a sua opinião. Para Ricardo Amorim, o economista mais influente do Brasil, qual o Brasil que dá certo, Ricardo? O Brasil que dá certo é o Brasil que nós brasileiros nos engajamos para fazerem as coisas acontecer em todos os níveis. No nível pessoal, no nível das organizações que a gente representa, seja para quem é dono de um negócio, para quem é empregado de alguma coisa e no nível nacional. Eu posso dar um exemplo, vamos pegar a educação. Em tese, educação é uma responsabilidade dos governos. Só que na prática, o fato é que eles não estão entregando boa educação e isso está custando não só o presente e o futuro do Brasil, mas de cada um de nós individualmente. Então, não adianta falar não, não, o governo não fez responsabilidade é dele. Se o governo não fizer, as empresas têm responsabilidade de preparar mão de obra qualificada, porque se elas não tiverem mão de obra qualificada, elas vão sofrer as consequências disso. E cada pessoa individualmente precisa buscar como se qualificar, como se educar, porque não adianta que se o governo não fizer, se a empresa não fizer, eles deveriam ter feito e não fizeram, mas vai ser a sua vida que vai ser miserável. Então, para mim, é exatamente isso, é atuação nesses três níveis, no nível pessoal, no nível das organizações e no nível de município, estado e país. Ricardo, muito obrigado por esse papo, uma alegria e um privilégio conversar com você, quero dizer que as portas da emissora estão sempre abertas à sua presença, muito obrigado. Sou eu que agradeço, é um prazer imenso e se eu pudesse até complementar a minha última resposta, eu diria o seguinte, o Brasil que dá certo tem três pilares importantes, as pessoas têm compreensão e independência financeira, elas têm uma atitude empreendedora, seja dentro ou fora, elas podem empreender fora com o próprio negócio ou pode ser dentro de outras organizações, mas é uma atitude de buscar solução e não buscar problema e acho que o último ponto é o Brasil que busca soluções, que quer inovar, quer fazer diferente e não se conforma com o status quo. Foi importante você complementar porque são pontos realmente fundamentais e tornaram a sua resposta ainda mais brilhante. Muito obrigado. Eu que agradeço. É sempre uma alegria, uma honra e um privilégio contar com a audiência de todas e todos vocês. Me acompanhem nas redes sociais, arroba ricardo.bmq arroba lider.sbt Muito obrigado pela audiência. Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Líder S.A. Líder S.A. Líder S.A. Líder S.A.